Dimas Coibar, Senado, arquiva projeto que criava imposto sobre grandes fortunas. Ah é? Após 22 anos de procuração da nossa Constituição, qual prevê o imposto sobre grandes fortunas? Senado, de forma lamentável, não faz cumprir uma determinação contida em lei. Essa notícia é interessante. Aqui vou, hein? Bom, não vão dizer sobre grandes fortunas, eu acho que é sobre fortunas apenas, não. Se é grandes fortunas, seria bom, hein? Eu acho que seria bom. A senhora em juízo está dizendo que é grandes fortunas, você está certa. No país livre, se os legisladores não cumprem as próprias leis, por exemplo, aprovadas. Isso é um absurdo, é uma falta de respeito dos cidadãos e eleitores. Você está certo? O jurídico Marcelo do Ar, que está aqui dizendo, é grandes fortunas mesmo. Parabéns. Eu sou contra limitar o poder do Congresso, mas estou também contra que o Congresso não faça o que a Constituição determina. Você está certo? Tem que sim. Quem tem quatro casas tem que pagar mais. Quem tem dez casas paga mais. Quem tem iate, avião, tem que pagar mais. Se não, como é que a gente distribui a renda? Você está certo? Com relação às fronteiras, é isso que eu tenho dito. As fronteiras são nós, brasileiros, que lá estão há 200 anos nos ajudando e colaborando. Tem que ter o salário. Família da fronteira. Como candidato à Presidente da República, digo isso sempre. Vou dizer mais. A última pergunta. A Secretaria da Saúde de São Paulo compara setor farmacêutico e tráfico em contor de preços. Meu Deus do céu. Apesar de ter o poder nas mãos para quebrar o monopólio, os governantes nada fazem para controlar e democratizar os preços de remédio do nosso país. Tem 64 anos, ganha a aposentadoria de fome. Quem fala aqui é o Simão Paiva, 64 anos. Ouro Filho, Minas Gerais. Porque nada é feito disso para mudar. O senhor faria se eu fosse eleito com o meu voto, a Presidente da República. Quero votar no senhor. E aí, boa noite e um forte abraço. Aceite o seu voto. Quero o seu voto, senhor Simão. E diria o seguinte. Nós temos que fazer que a Secretaria de Saúde de São Paulo, de Mísio, que onde for, não interessa, cumpra as determinações. Democratizar o preço de remédio é fundamental. E fazer porque cumpram. Se não é prisão. Minha ideia é prisão. Não tem saída. Queridos amigos, encerramos aqui a antiversa desse carnaval. Espero que todos tenham um bom descanso para aqueles que querem descansar. Para aqueles que querem ir para a folia também. Nós queremos, se Deus quiser, dia 22, semana que vem, nem segunda, nem sexta, teremos o nosso TV PRTB. Mesmo porque é uma hora que temos que respeitar o hábito e o consumo dos brasileiros. Voltaremos dia 22, se Deus quiser, com o apoio de todos. Encerramos aqui mais um TV PRTB. Pedindo a Deus e a todos que tenhamos um bom feriado e um feliz carnaval para todos. Um forte abraço até dia 22, se Deus quiser. Muito obrigado. Um forte abraço. Bye. É a chance de reconstruir, é tempo de renovação.